Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Forms Simulator 16, galera. Galera, com todas as atribulações que teve essa semana, né, que eu já falei pra vocês lá no Twitter, quem não me segue, galera, segue aí no Twitter, principalmente que é a rede social onde eu estou mais ativo, quando ocorre algum imprevisto, alguma coisa, eu posto lá, então se você não me segue ainda no Twitter, segue lá, o link tá aqui na descrição, porque aí você fica por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? E galera, dito isso, hoje nós vamos mostrar pra vocês o que foi feito essa semana, porque eu não fiquei sem jogar, né, essa semana, mas eu não consegui postar os vídeos, porque deu muita coisa errada, muito, muito, muito mesmo, apesar do trabalho, teve outras coisas que deram errado, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. Aí eu joguei essa parte em off e eu vou mostrar pra vocês, galera, como que foi acontecer, como que está a fazenda, as mudanças que aconteceram na fazenda, né? Mas antes de mostrar pra vocês, galera, eu já queria falar pra vocês que quem perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui, tem o link da playlist da série. Só é você ir lá e conferir todos, todos os vídeos, beleza de Creuza, tem um conteúdo muito massa, muito da hora, dá uma conferida lá, porque você não vai se arrepender. Bom, galera, pra começo de história, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu já, ó, podem ver, aqui eu tenho mais uma plantadora, tenho mais uma gradeadora, tenho mais um trator da Lamborghini que eu comprei, tem um outro trator ali que tá, é, plantando. E isso, galera, foi uma dica, uma dica não, foi um comentário que o César deixou no último vídeo, se eu não me engano, falando como é que ele fazia pra manter sempre o fertilizante em dias, vamos dizer assim, como manter sempre tendo fertilizante na fazenda. Ele me comentou, fez um comentário, eu achei muito interessante isso, e resolvi trazer pra cá, implementar e mostrar pra vocês. Vamos aqui no mapa, vocês estão vendo aqui esses dois terrenos aqui de cima? Deixa eu ver se eu consigo dar um, não consegui. Esses dois terrenos aqui de cima, eu estou plantando só milho. Pra que é um milho? Pra gente poder fazer a silagem, pra sempre ter o fertilizante, pra gente poder fertilizar as outras plantações. Então, esses dois terrenos aqui de cima, perto da serraria, eu deixei só pra isso, não estou plantando outra coisa, né, só estou plantando um milho pra fazer a silagem. Os outros terrenos aqui, esses quatro, esses outros quatro, esses três aqui, é que eu estou fazendo, vamos dizer assim, as plantações normais, né, e vocês já podem ver uma diferença que tem desse vídeo, do último vídeo, galera. Sim, temos mais terrenos. Eu consegui comprar mais esses três terrenos aqui, completar, né, porque a gente já tinha comprado esse quadrado, o quadrado mesmo, tem um retângulo, tem um menorzinho e o quadrado do canto direito. A gente já tinha comprado ele, e agora a gente comprou mais esses dois. Então, agora está faltando menos terrenos ainda. Faltam três terrenos normais, né, e faltam dois terrenos de grama só, pra gente poder completar todos os terrenos. Ah, Henrique, depois de completar todos os terrenos, o que a gente vai fazer? Sabe o que eu vou fazer, galerinha? Vou fazer as megas plantações e as megas colheitas. Portanto, não percam, não percam esses vídeos, porque todos os terrenos que vocês estão vendo, a gente vai comprar eles, e eu vou fazer um exemplo. Plantar em todos, 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 menos nos dois ali de milho, né, que eu deixei lá, ou não, ou eu posso também plantar neles, plantar em todos. Vocês deixem aí nos comentários se vocês querem ver as megas plantações em todos os terrenos, ou deixar os de milho lá separadinho, ou tudo certo. Pra que é isso? Pra mostrar a vocês uma mega plantação, uma mega colheita em todos os terrenos, quanto vai dar de cada colheita, né? Eu vou plantar trigo, cevada, cevada não, não tem trigo, canola, milho, vou plantar todas as colheitas, batatas e beterraba, provavelmente, eu ainda não sei, vocês deixem aí nos comentários se vocês querem ver também, e mostrar pra vocês o resultado disso tudo, quanto vai dar em grão, e quanto vai dar em dinheiro, fazer esse apanhado geral, e aí, depois disso, pode ser que a série chegue ao fim, ou vocês deem ideias do que vocês querem ver depois dessas megas plantações. Beleza de Creuza, seus Creuza, tô falando feito louco, é porque foi muita coisa acumulada, galera, pra falar pra vocês, muitas novidades realmente, e umas mudanças muito sodas. Vamos botar aqui esse danado pra plantar aqui, porque não pode parar, né? E aí eu vou mostrar mais, tem mais mudanças, galera. Ainda não acabou, tem mais coisa ainda que vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos vir pra cá, eu vou botar ele lá aqui pra plantar. Vocês podem ver, galera, que aqui tem um trator ali, que tá no fertilizante, que já é outro trator que eu comprei também, outro trator. Vocês podem ver, aqui o trator que tava aqui, é o normal, tudo certo. Vamos ver esse trator aqui. Esse trator aqui também é o Magno, lá, né, que a gente já comprou faz tempo, que é o Magnusão da hora com a gradeadora. Aqui a gente também tá a colheitadeira. Aqui a gente tava com a colheitadeira amarela, né? A da New Holland. O que foi que eu fiz? Como eu separei aqueles dois terrenos lá pra um milho, eu peguei essa colheitadeira que é menor, que tava naqueles terrenos ali da frente, botei pra cá, aqui, vou mostrar pra vocês, nesses terrenos aqui, nesses quatro, botei a vermelha pra aqui pra cima, né, pra aqui pra cima, e botei a amarela aqui pra baixo. Ela tá aqui, se eu não me engano, exatamente. Ela tá aqui. Por que eu coloquei a amarela aqui pra baixo, galera? Porque vai pegar esses quatro terrenos aqui, ela tá pegando esses quatro terrenos, e enquanto eu não compro outra colheitadeira, eu também tô colhendo com ela, nesses três terrenos aqui. Então, por ela ter uma capacidade maior, ter uma barra de corte maior, né, eu achei melhor fazer isso, porque é mais terrenos, mais coisas pra colher e pra plantar. Eu mudei ela pra baixo, e mudei a colheitadeira vermelha lá pra cima. Isso também foi mais uma modança. Aqui, galera, tem o New Holland, né, que a gente já tava com ele aqui. Eu tô plantando canola aqui sempre. Por que, Henrique, você tá plantando canola? Não sei. Você tá plantando? Não tem uma especificação, porque eu tô plantando a canola. Poderia tá plantando o trigo também, apesar da canola dar mais dinheiro. Ela rende menos grão, mas dá mais dinheiro, né? Isso aí a gente já falou em outros vídeos, por isso que eu sempre peço pra vocês darem uma olhada na playlist da série. Aqui a gente tá com o T8, né? Que a gente já tinha o T8 com essa grade. Ali também tá normal. Aqui, a mudança que teve aqui foi as colheitadeiras. E aqui, galerinha, a gente tem mais um trator. Um trator aqui. Que a gente, com esse trator aqui, vamos botar ele também pra plantar aqui. E com esse trator aqui, eu tô plantando. Por enquanto que eu não compro o outro, né? Tô plantando, fazendo a plantação. E com a grade lá de trás, eu também tô gradeando. Então, aqui ainda falta um trator pra gente comprar. A gente vai ter que comprar, provavelmente, claro, e óbvio, senão vai ficar, vamos dizer, ruim. pra fazer essa parte do terreno aqui, essas coisas. Aqui falta um trator. E eu tô pensando também, galera, em comprar mais um tanque de fertilizante com mais um trator. Por quê? Porque eu quero dividir. Eu vou dizer, vamos fazer o seguinte. Eu quero deixar um tanque de fertilizante nesses dois terrenos de milho, nesses quatro terrenos aqui, no caso, nesses cinco, que a gente ainda vai comprar isso aqui. e nesses quatro aqui embaixo, né? Aqui vai ter mais uma colheitadeira e mais um... Nesses três terrenos aqui, vai ter mais uma colheitadeira e mais um tanque de fertilizante com um trator e mais um trator. Essa gente também vai ter que comprar. E aqui em cima, nesse daqui, que é o terreno carão, que a gente vai comprar ele também, com esse outro terreno aqui de cima, eu vou deixar também uma colheitadeira e também um trator com uma semeadeira e uma gradeadeira, dois tratores no caso, e pegar o tanque de fertilizante desses três aqui e dividir aqui. No caso, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir o mapa em dois... para dois tanques de fertilizante. Os terrenos do lado esquerdo eu vou deixar um tanque de fertilizante e os terrenos do lado direito eu vou deixar outro tanque de fertilizante. Então, mais uma coisa... Uh! Ficou preso aí, ó. Empurra, empurra o agrado para lá. Agora eu acho que dá. Mais uma mudança na fazenda que eu estou passando para vocês. atualizando, vamos dizer assim, as atualizações das coisas na fazenda. E eu também peço, galera, se vocês tiverem ideia do que fazer, como fazer, deixem aí nos comentários. Henrique, faz isso, faz aquilo, que eu vou ler os comentários de vocês, vou ver se dá para mim fazer, se não dá, como faz. A gente vai trocar ideias, vai gerar uma interação e a gente vai chegar no consenso e ver o que é melhor. E também isso serve, com exemplo, eu troco uma ideia com um aqui. Aí eu faço, trago para o vídeo. Aí serve para, de alerta, ou, 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 de incentivo para outra pessoa do canal que também está assistindo o vídeo. E assim a gente vai, vamos dizer assim, trocando informações. Não era bem isso que eu queria falar, trocando informações. Mas a gente vai acrescentando, exatamente, acrescentando um ao jogo do outro. Apesar de não ter, vamos dizer assim, o jogo multiplayer, ainda, eu espero todo santo dia que eles resolvam colocar multiplayer, não sei. Vamos torcer, né? Mas, apesar de não ter um multiplayer, já era como se fosse um multiplayer. Porque a gente está trocando informação, está vendo o que é melhor, o que é pior. Essa parte mesmo do milho lá, o César comentou, eu achei legal, ele nem falou assim, faz isso, faz aqui, faz aqui. Ele falou, como estava fazendo, eu achei legal, peguei, implementei na fazenda, achei da hora, muito rentável. E estou trazendo para vocês, vocês também podem fazer assim. Outras pessoas fazem de outro jeito diferente. E aí a gente vai compartilhando tudo isso. Pela escraça. Então, deixa aí nos comentários, dicas, essas coisas. Tudo que eu falei, vocês podem, vamos dizer assim, ver, se tem alguma coisa que pode mudar, se não pode mudar. Mas, vamos dizer assim, a primeira impressão, a primeira coisa, hoje eu estou quitando, né galera? Mas é porque é muita coisa para falar e eu não posso esquecer. A primeira impressão, a primeira coisa, é isso que eu vou fazer. quando a gente trocar uma ideia, coisa e tal, tal e coisa, pode ser que a gente mude de ideia, porque ideias, a gente pode mudar sempre. Óbvio, ideias que melhorem o jogo, melhorem os vídeos, melhorem o canal. Com o incentivo de vocês, com a participação de vocês, né? Essa também do mapa aqui do outro carro, foi um inscrito também que falou, que assim era melhor. e eu estou trazendo para vocês, implementei, gostei, estou achando muito soda e economiza bastante tempo, melhor do que a gente ficar só trocando o trator aqui, né? Que eu ficava aqui trocando aqui, o trator para achar. Agora não, eu venho aqui, sei mais ou menos onde o trator está. Ó, eu venho aqui, clico nele, aqui ó, terminou de coisa, tira ele daqui, bota ele para lá, vamos botar ele para frente. Deixei lá aqui, pronto, terminou. Agora, venho aqui no mapa de novo, vejo como é que os trator estão. O daqui que estava plantando terminou também, a gente vem, pega ele, bota no outro terreno. É um gerenciamento de fazenda, virou agora, né? Desculpa galera, que engasguei aqui. É o gerenciamento de fazenda que virou agora, através do mapa. Mas isso não, diminui a jogabilidade e a delícia que é o farm 16. Vamos botar ele aqui para plantar. Aí eu venho aqui no mapa, vejo de novo aqui, aqui ele está plantando, tudo certinho aqui embaixo, está vendo que o trator, agora ficou piscando lá porque eu selecionei ele. O trator está plantando de boa, aqui também está plantando de boa, aqui está crescendo, a gente olha, aqui também está plantando, está vendo? Aqui a gente vem no tanto de fertilizante, já pega ele aqui, já bota ele para fertilizar, lá na frente, vou botar ele para fertilizar o milho, que foi o primeiro que foi plantado, e assim a gente vai indo galera. Mas, bom galera, então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, conto com vocês, espero que vocês deixem nos comentários, dicas e tudo, porque é muito importante, pela nossa creus, então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito, se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade para se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, porque você ajuda demais o canal galera, indica o canal para um amigo de vocês, que vocês ajudam mais ainda, beleza de creus, seus creusos, então nos vemos no próximo vídeo galerinha, valeu, e fui!